E aí gente, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo eu já peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o like para fortalecer. E na novela Império, José Pedro para Benítez o noivado. Cristina cumprimenta o casal, mas demonstra tristeza ao ouvir a notícia. Enrico é consolado pelos familiares. Carmen conta para Jonas que Salvador está escondido na casa de Cristina e Erivaldo conversam sobre Cora. Bruna enfrenta Daniele e Maurílio. José Alfredo elogia a comida do food truck de Amanda e Leonardo. José Alfredo questiona Vicente sobre Maria Clara. Jonas e Carmen armam o plano para sequestrar Salvador. Magnolia compra um quadro de Salvador. Lorraine e Silviano lancham juntos. Ismael desconfia que Lorraine esteja apaixonada por Silviano. Bruna fica atentada a conversar com Daniele e Maurine. Bruna liga para José Pedro. Maria Marta conversa com Maurílio. Silviano dá um presente para Lorraine. Silviano aceita dar uma entrevista para Théo. Xana conta para Orville que Salvador está em sua casa. Xana fraga Carmen e Jonas em sua casa. José Alfredo encontra a câmera instalada em sua casa. Daniele liga para Bruna. Carmen questiona depoimento. Carmen e Orville discutem. Lorraine sente ciúmes ao ver Ismael conversando com Kelly. Etevaldo e Leonardo conversam. Maria Marta e José Alfredo se enfrentam. José Alfredo convoca uma reunião de emergência com os familiares. Elivaldo e Duane conversam sobre Cora. Orville e Carmen fecham um acordo. Severo repreende Magnolia. Antônio e Naná namoram. Xana vai ao bar de Manuel. Orville se separa de Carmen e liga para Júnior para contar a novidade. Maria Clara e Vicente escutem. José Alfredo e Cristina conversam sobre Maurílio. Júnior vai para a casa de Salvador com Salvador. E Juju, Orville liga para Érica. Silviano chega à casa de Théo. José Alfredo enfrenta Maurílio. Bom gente, esse foi o resumo da novela Império. Se você gostou se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like para fortalecer.